bom dia gente e a todos os seguidores da família faria muito obrigado a todos nossos seguidores desde já quero agradecer mandar mais um vídeo para vocês e aqueles que ainda não se inscreveu se agradar da gente se inscreva por favor muito obrigado a todos hoje acordei me sentindo como todos os dias muita gratidão peço que Deus abençoe a todos vocês aqui não sei se vocês se lembram um pezinho de couve que eu tinha falei que um dia ia mostrar aqui olha o pezinho de couve que virou graças a deus tem muito que agradecer aqui está couve tá mista meu cantinho tá misto couve almeirão não tem de tudo tem de quase tudo olha só pequeno quadradinho e que Deus fez para nós aqui para quem gosta de uma vida saudável lembra aquela mudinha de morango olha como já está ele está começando a dar um moranguinho bonitinho ali acho que precisa de mais cuidado para poder ficar mais rápido olha só que eu tô molhando já olha aqui tá aí ó do mirão eu dê é o que tiver na cena eu deixo aqui ó tem muito agradecer ó ó aqui beterraba tem que mudar pimenta que não cansa tá certo com pimenta que tá mais muda de pimenta que tem que plantar ele só falta de talha E aí e aí ó e aí 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 a loja olha só o